Fala galera, hoje vamos pra um vídeo um pouco atípico. Em meio a algumas jogadas duvidosas do Gaulês, eu consegui juntar algumas jogadas realmente insanas dele. Então aproveita porque estamos falando de momentos raros. E se eu esqueci de alguma, me lembra aí nos comentários. Tá aqui comigo, vou matar, eu acho. Nice! É esse, é esse? É esse. Fala. Conta agora a história de por que essa posição tem esse nome aí, ó. Não faço a menor ideia, velho. Quer me dar essa aí e você ficar com a W pra guardar? Nossa, mano. Se você quiser guardar... Ó, já vou guardar essa K aqui também. Toma, só escorregando. Só tão escorregando. Opa! Opa! Tem o flash. Tem o flash, tem o flash. Baixo, baixo. Aqui embaixo, na esquerda. Ai, eu tiro. Cuidado, meu fô. Ah, rapaziada, nós joga demais, porra! Nós joga demais, porra! É legal, você amassou, velho. Tô falando, garotinho. Tô falando, garotinho. Aqui, 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 porra! É brincadeira, nós não estamos de brincadeira, porra. Esse S é bom demais, velho. Esse S é bom demais, velho. É, não tem como trocar, velho. Eu tropo aqui, ó. Que emoção gostosa. Eu vou de famas, velho. Tá tudo numa gude, velho. Uma. Vou na segunda, na segunda. Duas. Vai. Ai! Tá ligado. Peguei o AW da liga. Nossa, dois bombes, dois bombes. Dois bombes, dois bombes, dois bombes. Já veio, é legal. Peguei os três. Olha, costa, volta a costa, calma, volta a costa, calma. Confia, confia, confia. Eu tô ligação. Tem um costa, certeza. Os dois ligação. Tá aí, porra! Tá aí, porra! Tem que respeitar! Então cresce. Já entrei, já entrei. Ai! Pera, tira! Toma, calma. Costas é minha, se plantar pra mim eu ganho. Tô smokando lixeira. Dois aí. Caminhão. Eu tô tirando na cara, tô com 10 de vida, garotinho. Eu jogo primeiro, BT. BT, só você tem vida. Coladinho, garoto. Vou virar passada. Tá. Tá. Acho que eu tô fundo, tá? Peguei o primeiro. Relaxa, 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 relaxa. Não, relaxa. Pode ficar tranquilo, BT. Tem um cadeira, um cadeira. Opa! Opa! Matei o do palácio. Tá pegando a resolução. As ideias do cara, velho. E Django? Django, nesse momento... Tá, imagem do Django. Fudeu, velho. Tarde demais agora. Pesado. Pesado. Fudeu. VNT. VNT. Isso aqui é pra você, viu, Limas? O quê? O quê? A movimentação é chatíssima, velho. Nossa, galinhozinha. Ai, o laser? Tô falando, velho. Aí, se quiser, sim, rapaziada. Caramba. 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 Qual a gente ia ser usada pra contratar os atores, Gal? Se pá, não deu. Tá aí. Tá lá? É isso aí, tranquilo. Tranquilo, ó. Não adianta equipar não, viu, rapaziada? Tem que usar, velho. Peguei pra B. Peguei meio. Dois mortos, dois mortos, tem o J. Cuidado, penei tudo. Tinha um vindo da B. C4 tá com eles. Gol agora. Olha. É assim, tio. Eles não dá pra ganhar. Eles não dá pra ganhar. Ela é up, é up, tá? Não saiu de desespero, não. Gênio. Ai. Caralho, o que é isso? Dois B, dois B. Tira a cara. Vamos varando, vamos varando. Peguei, tem mais um B. Tem mais um B. Cara, a Glock tá muito legal de jogar com a Glock, velho. Carro e bomba, carro e bomba, carro e bomba. Nossa, que lascou. Meu Deus. Que loucura. F10, Intergal. F10, Inter. Que isso? Uuuuh! Os caras tem que aprender muito ainda, né? Já, já. Agora tá jogando solto. Agora tá jogando solto. Agora acabou. Vamos na escada. Eles tão me procurando no mapa, velho. Naque, panga, liga. Panga, não tenho. Não tenho. Tabela, ganhei, Limas. Double aid, vai. D. Pegão, Limas. Avansei tudo aqui. Que isso? Que isso? Que isso? Faz o último. Calma, tá comigo. Tá em cima, Gal. Mata ele, Gal. Ah, eu ouvi a cena. Ai, eu quero a minha. Ó, não vai ter pra cima. Beleza, beleza. Foda que eu faço uma jogada dessa e o cara escreve assim, caralho, o Gaulet sempre faz isso, né? Tipo assim, esse tipo de jogada, velho. É foda. Nem é novidade, né? Nem é novidade, Liminha. Nem é novidade, tá ligado? Tem alguém olhando o meio? Eu, eu. Tá. Esbocou, 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 esbocou mei, esbocou mei já. Já entrou, tá? Na pouca. Boa, Gal. Mais um meio. Caiu, caiu o Limas. É isso, Gal. Tô falando, cara. Paz, joga, cara. Paz, joga. Relaxa, mano. Relaxa. Deixa eu fazer a pleta. Deixa eu fazer a pleta. Bora, Prata. Vai junto, vai junto. Vai junto. Assim. Assim. Nossa. É, tem que saber descer, rapaziada. Calma, calma. Esse aqui é nosso, hein? Esse é nosso. Tá. Preparei os clips. Tô plantando. Tem um miolo. Tem mais um rampa. Peguei os dois aqui. Um rampa, um rampa. Tem que ter isso, Gal. Viu? Tem mais um aqui. Peguei o rampa. Tá aqui o último. Que round. Sente a porta na cara dele. Vou desmocar, vou desmocar. Ah, a gente humilhou. A gente humilhou, velho. A gente humilhou. Caralho, pode. Caralho. Sem arma. Toma. Vai dar de bomb. Simpla. Não. Vamos lá, ninguém. Relaxa, porra. Relaxa, porra. Eu tô lendo costas, tá? Peguei rampa, peguei rampa. Eu jogo pra você, se você quiser. Tá, depois eu vou lá. Peguei. Que isso, Gal. É isso aí. Tem marateca, hein? Tô com a sua porta. Ah, base terra e parada. Gal no miolo e um no ar. Na casinha, o ar. Que isso? Que isso? Ó o Gal, Gal. É, velho. Vocês me marginalizam, tá ligado, velho? Vocês me marginalizam nessa live. Eu, 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 quando eu falo que eu sou um top 4 mundo GC, vem aqui. A gente tinha 3,5. É nóis, é nóis. Deixa eu escutar, deixa eu escutar. Ah, minha. Aí, tá na sua mão. Tá na sua mão. T4 no bomb. Vamo, vamo, porra. E eu vou mais, hein? Ah, eu vou mais. Caverna não, caverna. Tá. Tá na caverna, último. Flechei, caí. Tá com a HE. Tomou a HE no pé. Nem flechei, vocês tavam aí já. Pode, pode. Vamo embora. Tamo grande, hein, velho. Ah, o arte brasileiro. Tchau, tchau.